Seguro, seguro, não me saque a minha conclusão e pensei a me pedir a investigação. Mas se eu me dão de maneira, o Dauwer e o Mike Eman e o general da AVP, não me pide a investigação e a Niu Henda está pedindo para me saque a minha conclusão. Para eu me pedir a investigação, pensei a me pedir a todos os seus pacientes. A investigação acaba completamente. Vamos lá e o conselho que eu estou bem-vindo à mesa, à base de isso aqui, e o que eu passo que eu tenho que conseguir. Igual assim, agora que nada, um parlamentário quer a porta e outro que para mim tomou meu retiro. Mas não posso dizer assim, mas nunca nós chegamos a finalizar o que passa de verdade. Mas o que o Arthur Dauwer está sendo uma brujadeira. O que o Marisol Lopes Trump está sendo uma brujadeira. E o pobre Jalim Cruz está caindo em qualquer ideia, a fulsa reputação para a brujadeira. O que não quer, está, pela minha cabeça e o que passa na Europa Raios, queda sem guardo destapar. Isso aí não vai passar. É verdade, está bem rima à mesa. E isso é uma que está responsável. Está bem carregada na responsabilidade. Definitivamente. E essa é a diferença entre nós e nós. Senhora, o ex-presidente Kiko está em status atualmente de senhora Glenn Ling, que está para o ex-director, que está suspendido e está na Aruba Raios. Senhora Glenn Ling está para o ex-director, que está um ambtenaar, que está atuando na Aruba Raios, e está para o ex-director e não para o ex-director mais. Certo momento, o ex-director interino, mientras nós estamos buscando um ex-director novo para Aruba Raios. E está na Aruba Raios, é o consejero jurídico, é um jurista, e esse é o trabalho que está fazendo. Marco, eu vou botar o único mês na Aruba Raios na Aruba Raios com a Aruba Raios. Minha nova papia é de esse. Se eu me conso a papia de dia, meu mês, está dando a investigação. Então, se eu vou te prometo e me disser, mas eu vou me dar a investigação. Talvez está para estar, mas não. Lága-nos, 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 mas não vou pôr toda a informação que vai ao Parlamento, e claro, vou compartilhar com o Bolsonaro e a minha comunidade. Você tem uma posição que lhe brinda o Sr. Bezaí e tem um transcurso de investigação aqui, um lugar que lhe você está. E tem um verão que está lá, agora que nada, e é isso aí, pelo qual que você está.